uma missão ali, mas eu acabei de lembrar a outra, que eu vou fazer só por fazer, né? É rapidinho? E galera, beleza? Tudo bem com vocês? Deixa o like, se inscreva com nós, se inscreva pra mais de 20 transição dessa vez aqui, já indo fazer a próxima missão, né? Que não é essa que o jogo tá mostrando, não sei por que o jogo mais conhece, mas já vou aqui na Toy Man comprar o boneco que eu preciso para essa missão. Ajeitar a câmera aqui, né? Opa, sei. Vem aqui na Toy Man comprar o boneco para fazer a missão desse vídeo e talvez eu faça duas missões desse vídeo, hein? Esse boneco aqui, George Washington. Comprei, certo? Agora vamos sair. E por que não apareceu para o entregar para a missão? Porque simplesmente a missão não é entregar para alguém, é fazer alguma coisa com esse do boneco, que é isso daqui. Desce. Vamos lá aqui, aqui no parque. E, fica aqui. Espera aí. Compre esse George Washington, enterre o próximo afante do parque. Bora fazer a missão. E, missão completa. Compre um George Washington, enterre o próximo afante do parque, coletar. E, 400 gramas solta. E só. Então, bora fazer outra missão, né? Duas missões de um vídeo, o que custa? Não, vou fazer outra missão, no caso. Dei uma missão ali, mas eu acabei de lembrar outra. Que eu vou fazer só por fazer, né? Rapidinho. Uma que para a torre. Foi para a torre. É isso. Valeu. É, tem a missão de enviar mil moedas no correio. E eu vou fazer. Eu ganhei. Cinco gramas de solta, né? Que o juiz sabia disso. E, por enquanto, só isso. Bem, não vou deixar esses vídeos tão curtos, então, fazendo uma terceira missão. Não creio que eu esteja fazendo isso. Mas, Ciborgue, tem uma coisa para você. O que é essa parada? Ou... É da minha linda Jinx? Obrigada, irmão. Entrego o bilhete de amor da Jinx para o Ciborgue. Consegui grana e uma Jinx levou 10. E o Ciborgue tem uma missão, né? Eu quase esqueci a pergunta sem noção para você, Ciborgue. Do que você mais gosta no mundo? Ah, Robin, você sabe que eu adoro tudo, mas eu poderia começar por... Bom, nesse certo momento, acho que eu deveria... Eu acho que eu diria um hambúrguer. Mas, vou ficar com... Quatro missões em um vídeo. Bem, quatro missões em um vídeo, né? Muita missão. Bem, esse foi o meu vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se me deixaram. Sinceramente, eu não sou inscrito em vocês. Tchau, galera. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.